Então gente, mais um dia de treino aqui na Academia Smart Fit, tá? Smart Fit tem em todo o Brasil, tá gente? Vamos cair pra dentro, tem exercício físico, dorme sujo na área, encerrando mais um treino aqui, tá? Todos os dias, todos os dias, é rotina, tem que seguir essa rotina aqui, faz parte do meu tratamento, estou afastado da música, mas já já vou voltar a cantar aí pra vocês na rua. Estou fazendo só fim de semana, só fim de semana mesmo, tá? Sábado e domingo, que eu estou cantando na rua. Segunda a sexta, eu estou cuidando um pouco mais da saúde aí. Está dentro do meu tratamento, o exercício físico faz parte do meu tratamento, tá? Então eu estou um pouco ausente aí na rua, mas já já vou trazer conteúdos legais pra vocês aí. Tá bom? Estou aqui nessa máquina hoje, fazendo abdômen. Vem malhar com a gente, vem malhar com a gente, não espera acender o alerta não, gente. Se assim que você puder, vem. Valeu, vou liberar a máquina aqui pro cara aqui. Tchau.